Então, agora sim, está gravando. A nossa aula hoje é sobre modelagem molecular, que a gente vai usar esse programinha, então, que é bem, bem legal aí. Antes da gente falar do programinha, vamos falar um pouco dessa ação dos fármacos, para ressaltar a importância quando a gente vai fazer essa parte de modelagem, né? Então, fármaco, quando a gente fala de fármaco, está parecendo farmacologia, que vocês já são melhores que eu. Eles podem atuar em qualquer estágio no processo de transdução de sinais, né? Entretanto, é conveniente considerar que os fármacos atuam somente sobre os receptores separadamente daqueles que atuam em outros estágios do processo de transdução. O que é transdução, meu povo? Quando fala transdução... Transdução... Hã? Transdução, olha aí, transdução, gente, é quando você tem... Pode traduzir para a gente. Sinais, isso, sempre tem que traduzir, eu acho bom traduzir mesmo. Transdução é quando você tem sinais que é tipo assim, ó, uma molequinha vai gerar um sinal na sua célula, na parede da célula lá, vamos dar esse exemplo, na membrana celular, né? Isso daqui vai gerar um outro sinalzinho, que vai gerar um outro, vai vir para um segundo receptor, às vezes, sei lá, no seu retículo endoplasmático. Seu retículo endoplasmático, ele vai produzir uma terceira molécula que vai gerar ali uma outra resposta. Isso, todo esse processo aqui de passagem dos sinais através de moléculas, sinalizações aí celulares, né? Ele vai ser chamado de transdução, que uma molécula aqui, ela vai ligar uma parte, né? Uma molécula vai ligar uma parte, uma segunda molécula vai fazer um outro caminho para mandar o sinal, uma outra vai fazer um terceiro caminho para mandar o sinal, e isso é transdução, tá? Então, olha aí, ó, se a gente for falar a mesma frase, o que que é? Transdução refere-se a qualquer processo do qual uma célula converte um tipo de sinal em um ou um estímulo em outro. A maioria dos processos de transdução, sinal, envolve sequências ordenadas, chamadas de cascatas, né? Eu acho que tem uma cascata que é muito importante, vocês devem ver isso daí, que é cascata inflamatória, não é? Dessas respostas inflamatória ou alergênica, sei lá. Ó, já viram. Caraca, vocês estão muito fera, meu. Então, vocês são as turmas que mais respondem que já viram essas coisas, sabiam? Quando eu falo com outras turmas, até de turmas mais para frentex que vocês, eles falam que nunca viram. Então, parabéns para vocês. Cascata de coagulação. Tem umas que são difíceis, eu entrei no YouTube para ver umas cascatas, é tipo assim, mano, várias, várias reações, várias reações complexas. Eu, se eu não me engano, eu acho que a parte ali de respiração celular, que envolve glicólise, ciclo de Krebs, e a respiração no terceiro passo ali, eu acho que é um tipo de cascata, querendo ou não, porque são várias reações bioquímicas. Então, aí, ó, várias envolvem reações bioquímicas dentro das células que são levadas a cabo por enzimas ativadas por mensageiros secundários, resultando em uma via de transdução de sinal. Então, transdução é isso. E o que o fármaco faz? Ele age nesse processo de transdução, aí ele... Ei, minha voz. Ele vai interferir nesse processo de transdução aí. Eu não trouxe nem água. Daqui a pouco eu bebo. Dentro dos fármacos, aí, ó, nós temos os agonistas. Fármacos agonistas são aqueles que vão fazer o sinal meio que simbiótico da... Olha a palavra que eu estou usando, né? Eles vão fazer um sinal igual de uma molécula específica, né? Então, ele vai disparar uma cascata de reações igual uma molécula dispararia. E esses são os agonistas. Vocês também já devem ter estudado isso, com certeza. E a gente tem também os antagonistas, que é os que vão entupir o canal lá, entupir a enzima, mas eles não disparam o sinal, não deixam a enzima disparar o sinal que ela dispararia se ela fosse encaixada com o agonista. Então, os antagonistas bloqueiam, os agonistas permitem lá. Então, os agonistas possuem estruturas semelhantes à do ligante endógeno. Aqui eu escrevi errado. A do ligante endógeno está em genho. Depois eu tenho que arrumar. Então, elas possuem estruturas semelhantes à do sistema endógeno. Em consequência, o ponto inicial normal para o desenho de novos agonistas é a estrutura do ligante endógeno, ou de partes do ligante, chamado do grupo farmacóforo, que interage com o receptor. Então, a gente normalmente, quando vai criar um novo fármaco, você tem que criar esse fármaco a partir de um modelo. E esse modelo, às vezes, é usado a própria estrutura do fármaco que tem lá. Essa informação aí, ela é obtida por cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear e modelagem molecular computadorizada. Esse aqui é um pouco que a gente vai mexer aí nessa parte de modelagem molecular aí, tá? Essa parte de cristalografia de raio-x, a gente até viu, né? A gente viu algumas notícias do dia, lembra? Que tinha, tipo assim, uma molécula desenhada com uma proteína toda bagunçada lá e a molequinha encaixada aqui, com os ligantes ali. E isso daí, às vezes, esses dados, eles são obtidos por cristalografia de raio-x aí. Tudo bem? Então, eles tentam copiar, olha aqui, ó. Receptor, por exemplo, histamínico, olha o ligante endógeno, né? Tem essa metil, tem a histamina aqui, né? O receptor endógeno, olha esse receptor beta adrenético aqui também. E olha aqui os agonistas dele. Estruturas super semelhantes. Esse daqui, a diferença é que tem uma metila nesse ponto aqui. O outro tem uma metila nesse ponto 4, né? Esse daqui tem uma neoperidina aqui, ó. Mas também tem uma estrutura bastante semelhante, ó. Tem um nitrogênio voltado pra esse lado da cadeia aqui. E tem essa outra estrutura. Então, os agonistas, eles se baseiam. As pessoas, quando vão desenhar essas moléculas aqui, ó. Quando elas vão desenhar essas moléculas, elas se baseiam, né? Nesses ligantes endógenos pra fazer esses desenhos. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Esse aqui, ó. Bem parecido. A diferença é que ele tem um CH3 a mais aqui na pontinha, a isoprenalina. A terbutalina aqui também, ó. Muda uma hidroxila de lugar. Essa hidroxila tá aqui pra cima. Nesse daqui, normal, ela tava no meio. E aqui também ainda tem dois CH3 a mais. Que aqui são três CH3. Aqui é um CH3 só. E essa outra aqui também tem algumas mudanças aí. Tá? Mas são estruturas que são bastante semelhantes justamente pra ela funcionar como se fosse a mesma molécula. Como se fosse... Sei lá. Vou dar um exemplo tosco, tá? Peça de carro. Você vai lá, tem a peça original e você pode comprar a peça de carro meio que diferente, pirata ali. Mas que vai funcionar da mesma maneira. Mas não é igual, não é a original. Não é a que vai se ligar. Não é a mesma molécula. Tá? É importante se lembrar que muitos agonistas possuem estruturas que não são diretamente semelhantes às dos ligantes. Né? Não são semelhantes. Não é sempre a mesma cópia. Às vezes as pessoas fazem modelagem e criam esses novos aí. A natureza dos grupamentos não é o único fator estrutural que influencia a atividade do agonista. Então, não são só os grupos funcionais que a gente vê na química orgânica. O que ele tem que ter também? Ele tem que ter aí, ó, dimensão e conformação corretas. Então, ele tem que ter dimensão e tem que ter conformação correta pra conseguir encaixar no espacinho. A gente sabe, vocês sabem, mais que eu, que aquele sistema chave e fechadura, eles são muito específicos e o fármaco tem que ter o mesmo tamanho para se ligar ao receptor lá. A informação relativa à melhor conformação de um novo agonista pode ser obtida a partir de um estudo de conformações e configurações de vários análogos do ligante endógeno. Então, você pode fazer esse estudo de conformações, que é o que a gente vai fazer hoje, ou vocês vão ver um pouquinho como que faz e fazer o trabalho na casa de vocês. Tá? Mas a gente vai ver essas conformações que elas são importantes. Então, aí que entra a parte de modelagem. Por quê? Porque você consegue ver com a modelagem quais são as estruturas mais estáveis que você vai ter pra uma determinada molécula, né? Isso você consegue ver com a modelagem molecular. Pra gente fazer esse trabalho de modelagem, que a gente iria fazer, por exemplo, no computador, na sala de computação lá na FACIPLAC, a gente vai usar a molécula de acetilcolina, né? Essa molécula aí, ela tem a capacidade de desencadear um monte de efeitos biológicos, né? Vários efeitos biológicos, principalmente sinalização de canais iônicos, aí, essa parte aqui de sinalização de cargas, né? Translução de sinais é feita pela acetilcolina. A acetilcolina que vai fazer uma carga passar de um neurônio pro outro, né? Uma carga elétrica passar de um neurônio pro outro. E decorre de sua interação em diferentes receptores. Ela interage em receptores nicotínicos e receptores aí muscarínicos do sistema nervoso autônomo. Grupos farmacofóricos, igual a gente falou, devem adotar arranjos espaciais distintos para interação, tanto dos nicotínicos quanto dos muscarínicos. E isso que é legal na acetilcolina, né? Ela consegue agir nesses dois, mas se você for criar um agonista, você vai ter que ter conformações diferentes, né? Como que uma mesma molécula vai ter, então, essa interação nas duas aí. Só pra gente situar, isso daí eu acho que vocês já sabem, mas é sempre bom também a gente ficar pontuando, né? O que são receptores nicotínicos? Eu peguei lá da nossa Wikipédia. Os receptores nicotínicos, e até um ponto legal que eu não sabia, são canais iônicos na membrana plasmática de algumas células, cuja abertura é disparada pela acetilcolina, igual a gente falou, que faz parte do sistema colinérgico. O seu nome deriva do primeiro agonista seletivo encontrado para esses receptores, que é a nicotina extraída do tabaco. Então, os receptores nicotínicos, eles têm esse nome por causa da nicotina. Eu achava que, sei lá, meu, era só uma mera semelhança, mas é por causa disso mesmo. Não sabia. E o primeiro antagonista seletivo descrito é o curare. O curare, ele, a gente vai ver, vocês vão ver no semestre que vem comigo, o curare é aquele veneno que os índios colocam na flecha, né? Morre. Da zarabatana, pra acertar os bichinhos ou pra pescar, e ele é um veneno que ele causa paralisia muscular, justamente por quê? Porque ele bloqueia, ele é um antagonista, ele vai bloquear, né, esses canais iônicos aí, e a sua sinalização de contração muscular vai ser paralisada. Depois disso, a gente, vocês ainda vão ver também bioquímica, em produtos naturais, que a galera usava curare pra fazer cirurgia, e foram vendo que o curare não adiantava muito, foram inventando uns novos medicamentos parecidos com curare, mas ele é um medicamento que ele é um alcaloide, e que causa aí paralisia muscular, por isso que a presa fica parada, o peixe boy e o índio conseguem pegar a presa aí, ou o macaquinho lá que ele matou, pra poder comer, e esse curare, ele passa com o tempo, né, o macaquinho ou o peixe que ele foi atingido com uma flecha com curare, ele não fica envenenado, porque senão o índio ia comer veneno e ia morrer com o tempo. Os receptores muscarínicos, aqui eu esqueci de trocar, os muscarínicos aqui, ó, né, são receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, presentes no corpo humano e animal, depois, se vocês souberem o que é metabotrópico, se vocês puderem me explicar, porque eu não sei, né, são estimulados pela acetilcolina, então aí a acetilcolina mesmo, imagino, nos nicotínicos e nos muscarínicos, gendicadeando uma cascata intracelular, que é responsável pelas respostas muscarínicas. Devem seu nome a muscarina, que é um fármaco presente no cogumelo, a manita muscaria, que ativa seletivamente esses receptores, né, então aqui tá o cogumelo, parece cogumelo do Mário, do Mário das Antigas, então, é o cogumelo, pra mim é engraçado, né, a visão que eu tenho como químico, quando eu estudei, não tinha muito essa parte de ficar estudando receptores nicotínicos, muscarínicos, não tinha, porque na química a gente não vê muito esse lado aí, a não ser que você vá pra um laboratório que trabalhe com isso, quando fala pra mim de, 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 que vem do cogumelo, parece que é de ficar doidão, então quando fala metabotrópico, tem a ver com alguma coisa com alucinógeno, alguma coisa dessa, vocês sabem? Alguém sabe? Ou, esse, essas respostas muscarínicas, o que que são essas respostas muscarínicas aqui, se fosse falar de uma maneira bem resumida, assim, se eu pudesse melhorar essa aula pra colocar, respostas muscarínicas, as respostas muscarínicas são, por exemplo, uma resposta muscarínica que o seu corpo tem, que sirva pra você, sei lá, se beneficiar, sem ser alucinógeno. Tem? Existe? Tô perguntando de verdade, porque eu não sei isso não, gente. Eu também não. É uma viagem, né? E são dúvidas, isso é engraçado, porque são dúvidas, cara, que a gente se depara, que a gente, várias dúvidas até de química mesmo, tipo assim, às vezes me perguntam, que parece que é uma coisa, vocês alunos são campeões de fazer isso, às vezes nos corredores, assim, ó, chega com uma dúvida, mano, é tipo assim, parece uma coisa óbvia, mas você olha e fala assim, caraca, não sei. Isso é muito viagem, velho. Que a gente, às vezes, fica estudando a unha do dedinho, mas não sabe uma coisa que é geral, assim. Então, às vezes, se atentem a isso também, um ponto legal. Se atentem, às vezes, quando vocês estão lendo e procurando nessas traduções, igual eu coloquei ali, transdução, fase de covalescência, que são frases, são termos que vocês vão usar e que são coisas fáceis da gente dar uma pesquisadinha ali. Tá? Voltando aqui à aula, a versatilidade da molécula da cetilcolina de agir tanto no muscarínico quanto no nicotínico pode ser explicado pela distância de 5,9 angstroms e 4,4 angstroms entre o grupo éster e o nitrogênio. Ao grupo éster e o nitrogênio quartenário, respectivamente, para a interação dos nicotínicos. Então, quando eles estão no nicotínicos, essa distância é de 5,9, quando eles estão no muscarínico, essa distância é de 4,4 angstroms aí. Né? Diga. Essa medida eu não conhecia. Isso, vou falar sobre ela. Amor, pega só um, que pode dar para mim? O angstrom, nossa, que A feio. Angstrom, ele é uma medida de unidade que ele é muito, muito utilizado para medir distâncias de ligação, continua feio o A, e ele equivale a 10, obrigado, ele equivale a 10 a menos 10, 10 a menos 10 metros. Né? A gente não tem, por exemplo, nanômetros, nanômetros. O nano é o quê? O nano é 10 a menos 9. Né? Às vezes você fala lá, pega lá uma micropipeta, uma micropipeta é o quê? 10 a menos 6. Né? Mili, 10 a menos 3. O angstrom, ele é uma unidade que ele tem esse nome um pouco diferente aí, não tem o metros no final, mas ele significa 10 a menos 10 metros. Então, é 5,9 vezes 10 a menos 10 metros para os receptores nicotínicos. Nicotínicos. E 4,4 vezes 10 a menos 10 metros para os receptores muscarínicos aí. E aí, como que a gente vê essas duas distâncias? Se você olhar para essa molécula aqui, mesma coisa. Como é que tem duas distâncias nessa única molécula? E aí, a resposta pode ser explicada por essa distância interatômica aí, observada para a interação aqui. Isso aqui já está escrito, né? A distância está relacionada diretamente com a conformação da molécula, né? No arranjo, ou seja, no arranjo dos ângulos de hédrus ou torcionais, que são essas conformações aqui, projeção, chamada projeção de Newman. Vocês já viram essa projeção? Não? Não mesmo? Vou explicar para vocês, então é bom que a gente até usa um pedacinho da aula para explicar. Ó, a projeção de Newman, deixa eu dar um zoom aqui que a gente é chique a distância. Projeção de Newman é como se você observasse a molécula, deixa eu explicar desenhando assim, ó. A gente desenha a molécula nesse ângulo assim, né? Um carbono aqui, um carbono aqui nessa pontinha aqui, tá? Você vai olhar a molécula como se fosse desse jeito aqui, ó. Você vai olhar a molécula nessa situação. Você está olhando ela assim, com um carbono na frente do outro. Vou mostrar no programinha para vocês verem. E aí você fica com ligantes aqui, ó. Esses ligantes, eles podem ficar um na frente do outro, um para frente, um meio de ladinho, um para cima, quer dizer, para frente, o outro um pouquinho para baixo, um para cima, o outro totalmente para baixo. Tem esses ângulos que são chamados ângulos diédricos. E a ideia dessa aula é justamente entender essa questão desses ângulos diédricos aqui e essa questão de energia. Ah, professor, a Anderlisa explicou um pouquinho. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais, né? E aí essa parte seria o que a gente vai falar na aula de hoje. O programa que eu disponibilizei para vocês lá é o CaminDraw. Então está lá no Drive lá. Quem quiser pegar, está lá. A gente vai desenhar a molécula, vai colocar ela nesse 3D aqui e vai ver as energias. Deixa eu só mostrar para vocês como é que funciona esse programa. Deixa eu tirar aqui para entender como que são as conformações da acetilcolina. O programa, então, que vai ficar instalado é esse daqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui, no Cam... Vai ser instalado esse CamBiOps aqui e lá vai ter CamDraw. É útil para vocês porque ele é um programa que você consegue desenhar moléculas. você consegue desenhar uma molécula inteira ali. Então, por exemplo, a acetilcolina, ela tem lá um carboninho aqui, um dupla O aqui, aí, dá para você ir desenhando. Aí, para cá, tem mais um carbono. Deixa eu ver, deixa eu só olhar a molequinha de novo aqui para desenhar ela bonitinha. Esse aqui é o da notícia do dia. Isso, o nitrogênio. Aqui tem o nitrogênio. Então, para vocês, esse programa é legal porque vocês conseguem desenhar moléculas, desenhar as molequinhas. Está vendo? Ele te fala se tem alguma coisa errada na molécula. Ele fala assim, esse nitrogênio aqui, está vendo que tem um vermelhinho? É porque está errado. Então, vocês já iam colocar o quê? Uma carga positiva porque ele está com uma ligação a mais. Aqui tem um oxigênio com outro oxigênio aqui. Isso daqui é a molécula de acetilcolina. Exatamente ela aí. Bonitinha. E você pode fazer o quê? Olha lá que legal. Isso daqui é super útil para vocês da orgânica. Você pode selecionar ela, colocar na estrutura aqui, e colocar aqui para converter a estrutura para o nome. Ele te dá o nome da molécula aí. 2-acetoxi-NN-N-Trimetil-Amina. Amínio. Porque tem essa carga positiva. E aí, professor, por que você não deu? Imagina, vocês iam dar a nomenclatura de todas as moléculas, porque a molécula que você quiser, tipo assim, vou criar uma molécula aqui, sei lá, colocar aqui, um ligante aqui, só dar um exemplo para vocês. Um ligante aqui com OH aqui. Seleciona a molécula aqui e coloca aqui, converte structure to name, 2-metil-butano-ol. Viu? Ele dá o nome de todas as moléculas que você quiser. E se você quiser também a molécula, você pode colocar o nome aqui, sei lá, colocar uma molécula aqui, flavona. Flavone. Aí, ele desenha a molécula já pela alguma, ele tem várias moléculas que ele já sabe o nome usual aí. Fala o nome do medicamento aí. Fácil, o nome do medicamento fácil. Isso. Aspirina. Aspirina. Deixa eu ver se ele fez. Aspirina. Esse programa é muito mal na roda, gente. Aí, aspirina aí. Ou então, ácido acetil salicílico. Pronto. Aí. É, esse daqui é aspirina. Deixa eu ver se ele tem o ácido acetil salicílico. Enfim, esse programa para vocês, vou colocar esse para ver se ele sabe. Mas o ácido acetil salicílico, o ácido acetil salicílico é o mesmo. Mas o ácido acetil salicílico, ele não tem. Ah, mas aqui ele está fazendo uma ligação diferente aqui, hein? Ah, não. Aqui. Mas não pode, é para ser o mesmo. Não, calma aí. Sabe por que eu falei que não é o ácido acetil salicílico? Porque aqui ele tem um ácido. E aqui ele tem um grupo acetila mesmo. Mas é porque ele está ligado aqui, está vendo? O ácido que eu conheço, deixa eu ver se eu consigo pegar uma molécula aqui. Ah, mas por exemplo, você pega o AS, o medicamento AS e as pilinhas. Sim, a gente já está divagando da aula, mas deixa eu procurar aqui. Só para mostrar para vocês o... imagens, imagens. Olha a publicação. Uma aqui na iPad, aqui deve ter a molécula. Porque numa está aberta o anel, naquela ali que ele desenhou, está fechado. Aqui, olha. É como se ele tivesse chegado esse oxigênio para cá e tivesse ligado a molécula inteira. Está vendo? Olha. 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 2-acetóxibenzóico-ácido. Vamos ver se o nome é esse. Ai, meu Deus. Só selecionar aqui. Olha a dúvida que surge no meio do negócio. Converte structure to name. 2-acetóxibenzóico-ácido. É a mesma coisa. Eu nem sabia que ele conseguia fechar assim a molécula. Você sabia ou não sabia? Está vendo? Porque normalmente ele fica para baixo. Vocês viram? Tipo, ele tem o C dupla O aqui embaixo e aqui ele tem o OH. E aqui ele juntou o dupla O com o... Na verdade, esse oxigênio dele aqui está fazendo 3 ligações, né? Ele está como se fosse um oxigênio, um estado... Não sei explicar. Coisas que a gente tem que saber que são, parecem um pouco básicas, mas que a gente tropeça aí. Tem que estudar. Voltando a acetilcolina, né? Então, a molécula de acetilcolina é essa daqui, ó. Deixa eu explicar para vocês o que é o ângulo de Hedro. O que vocês fariam na aula. Vocês iam desenhar essa molécula. Vocês já iam gastar um tempo desenhando ela, porque... Para pegar a manhãzinha de desenhar é um pouco difícil. Depois vocês iam usar esse programa aqui, ó. QM3D. Olha lá. Eu posso pegar essa molécula aqui, copiar ela aqui, ó. E colar ela no QM3D. Está vendo? Que aí ela aparece aqui toda tridimensional. Olha que bonitinha aí, ó. A acetilcolina. Qualquer molécula que você desenhar, ele vai aparecer aqui tridimensional. Está vendo? E aí, o que é essa projeção de Newman que a gente estava falando? Já dando já uma ajuda até para vocês entenderem da parte de orgânica lá. Ó, quando a gente fala da projeção de Newman, que é essa projeção aqui, deixa eu colocar esse negócio grande para não precisar ficar dando zoom e para eu poder... Para eu poder desenhar bem grande. Pronto. Quando eu falo dessa projeção de Newman aqui, ó. Se a gente estiver falando da acetilcolina, vou desenhar a acetilcolina aqui para a gente, ó. A acetilcolina, ela está aqui. C, dupla, O. Ó. Aí tem um carbono aqui, um carbono aqui. Nitrogênio. Com quatro ligantes. Mais aqui, né? Essa é a molécula da acetilcolina. Quem seria esse carbono que está aqui, ó? Esse carbono que a gente está vendo aqui escrito com carbono aqui, ó. Este carbono aqui, eu vou circular de azul, seria este carbono aqui, ó. E quem é aquele carbono lá de trás? Na verdade, que é representado por essa pelota roxa. Vou colocar ela de uma outra cor aqui, ó. Vou colocar ela roxinha aqui, ó. Quem é esse carbono que está sendo representado por essa pelota roxa? É esse daqui. Então, ele possui os ligantes dele. Se a gente for lá no 3D, lá, olha como é que ele fica aqui, ó. Né? Quem são eles? Um é esse daqui e o outro é esse daqui, ó. Esse daqui seria aquele que a gente pintou de azul, tá vendo? Que ele está ligado ao oxigênio e tem ligação com dois hidrogênios. E esse daqui é o que está ligado ao nitrogênio lá, que a gente viu na apresentação. Ó. Ele ligado no nitrogênio, o outro ligado no oxigênio. Como que é essa projeção de Newman? Newman, nessa projeção de Newman, a gente faz o seguinte, ó. Você pega isso daí e coloca eles assim, ó. Vamos girar a molécula devagarinho para vocês entenderem. Vou pegar a molécula aqui, ó. Ó. Vou colocar um carbono na frente do outro. Na frente do outro. Tá vendo como é que ficou? Um na frente do outro. Essa projeção que já ficou aqui desenhada, essa projeção que já ficou aqui desenhada, ela é qual a conformação? Se a gente fosse olhar lá naquela apresentação que a gente está vendo, essa projeção, ela seria já quem? Ela seria essa daqui, ó. Um está virado para cima e o outro está virado... Deixa eu fazer de outra cor aqui para não confundir. Um está virado para cima e o outro está virado para baixo ali. Ó. O A está para cima, que está ligado no carbono C, e o D está para baixo. Vamos colocar até na posição mesmo, bonitinha. O carbono A nosso é esse daqui que está aqui, né? Então, é como se esse oxigênio estivesse para cima. Vamos colocar ele para cima. E o outro está para baixo. Então, está assim, ó. Olha lá. Aí você coloca na frente, assim, para você conseguir ver. Tá vendo? A projeção de Nilma é essa. Então, essa daqui é a que tem. Um para cima e um para baixo. E os outros? Os outros são os hidrogênios. Então, se a gente fosse representar aqui, ó, no slide, quem seriam esses daqui? Seriam só os hidrogênios da molécula mesmo. O A aqui seria quem? O A seria o O ligado com o dupla O ali. E o D aqui seria o nitrogênio quaternário. Essa que é essa posição. E aí a gente consegue mudar esse ângulo diédrio. O que é esse ângulo diédrio aí? O ângulo diédrio, ele é esse ângulo, deixa eu colocar aqui para vocês verem. O ângulo diédrio, ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês e que até já mostra o ângulo bem bonitinho. Deixa eu só achar ele aqui. Oxigênio, carbono, nitrogênio. Aqui, ó. Ó. Só ficou pintadinho de amarelo para mostrar melhor para vocês. Ó o ângulo diédrio. Qual que é o ângulo formado? Ele é o ângulo formado com esse nitrogênio, esse carbono, esse carbono e esse nitrogênio. Olha lá, ó. Está vendo que aqui esse ângulo é de 180 graus? É de 180 graus? É igual a gente está vendo aonde? É igual a gente está vendo aqui no... no slide, ó. 180 graus daria entre esses ângulos de E. Diga. Professor, peraí, peraí. Diga. eu vou falar, vou ser sincero. Fale. Você está virando para um lado, está virando para o outro lado, está explicando, e não entrou nada na cabeça. É mesmo? Vamos voltar então aqui. Ó, juro por Deus. Essa parte aqui... Não sei se é o pessoal, mas eu... Essa parte aqui, eu explico de novo, não tem problema não. Essa parte aqui da molécula, ser representado dessa maneira aqui, você entendeu? Não. Então, vamos voltar. Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu consigo... colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar o slide junto com o programa, um do lado do outro. Ó. Deixa eu dar o zoom aqui para ver. Olha essa conformação aqui, ó. A para cima e D para baixo. A para cima. Deixa eu tirar isso aqui. A para cima e D para baixo. Olha lá. Vou colocar a molécula de lado aqui. Quem que é o átomo que eu estou chamando de A? Quem que é o átomo que eu estou chamando de A? Não, de C. Pelo menos. Esse C aqui. Esse carbono aqui, ó. Este carboninho aqui. Ele é esse carbono aqui. Tá? Quem que está ligado nele? Está ligado? Esse oxigênio com esse grupo todo gigantão aqui. E estão ligados dois hidrogênios. Está vendo os dois hidrogênios aqui? Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Está vendo que o carbono está fazendo quatro ligações? Um hidrogênio. Uhum. Tá? Todo mundo. Está com hidrogênio, um oxigênio e outro carbono. Dois hidrogênios, um oxigênio e isso. E o outro está onde? O outro está aqui. Um carbono. O outro está. O carbono aqui. O nitrogênio aqui. Dois hidrogênios e o carbono que ele estava ligado lá também. Então, eles estão aqui. Todo mundo. Um carbono, outro carbono. Essa projeção aqui, isso daí você conseguiu ver de boa? Essa projeção aqui, essa projeção aqui, é como se eu olhasse a molécula com os dois carbonos. Com este carbono e com este carbono, um na frente do outro. Mas como é que você iria desenhar isso se você não desenhar desse jeito com essa pelota aqui? Tem que fazer essa bolinha. Professor, o que eu não entendi é por que tem que ser justamente esses dois carbonos. Não pode ser os outros carbonos que tem lá. Porque esses dois carbonos são os carbonos que possuem esses principais grupos aqui. Você pode criar vários ângulos de edro entre vários outros também. Mas eles são os que estão com os ligantes principais. Normalmente, você pega dois carbonos que eles têm os ligantes mais volumosos aqui para interagir entre esses volumes dos carbonos. Olha aqui, esse daqui tem dois hidrogênios e esse cara grandão aqui. Esse daqui tem dois hidrogênios e esse cara grandão aqui. Boa, são boas perguntas mesmo. Pode perguntar que eu explico de novo mesmo, sem problema. Essa projeção, nesta projeção, você vai ver a molécula desse jeito aqui. É como se a gente, vou dar uma rodadinha nela, coloquei os dois carbonos um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Está vendo? Esses dois hidrogênios aqui, esses dois aqui, é desse carbono da frente que eu estou vendo. Agora, esse daqui, aquele ali, que fica parecendo que é um quatro, está vendo? Ele é do hidrogênio, ele é do carbono lá de trás, olha. Ele é do carbono lá de trás. Por isso que quando a gente vai fazer o desenho, olha no desenho como é que fica, olha. Está vendo que tem um negocinho saindo da bolinha de fora? Essa ligaçãozinha, esse tracinho saindo da bolinha de fora? É porque é do carbono lá de trás. E esse daqui que está saindo da bolinha lá de fora? É do carbono lá de trás. E esse daqui que está saindo da bolinha de fora? É do carbono lá de trás. Quando coloca assim, você não consegue ver muito bem que é do carbono de trás. Fica parecendo que é uma doideira aqui, olha. Fica parecendo que é do carbono. Mas esse nitrogênio, ele é do carbono lá de trás. A gente vê reto aqui porque a gente está colocando na frente, mas olha. Ele é do carbono lá de trás. Agora, esse carbono da frente aqui, está saindo quem? Os dois hidrogênios e o A ali para cima. Que são esses dois aqui e o A ali para cima. Entendeu? Essa parte? Ok, bota o A lá para cima. Aí é assim, o A para cima. Deixa eu deixar ele um pouquinho de lado só para você ver. O carbono da frente e o carbono de trás. Olha o A para cima. E olha o D para baixo aqui. O D para baixo. Olha lá, o D lá para baixo. O D lá para baixo e o A para cima. E aí tem os dois hidrogênios aqui e os dois hidrogênios voltados ao contrário ali. Olha o D lá para baixo. Conseguiram ver? Viram? Então, tem... O C, o carbono C vai ter esse aí, o da frente, né? Isso. Isso. Aí o D... Não. O carbono D... O D não é o carbono. O D já é esse ligante aqui. Já é esse negócio grandão aqui. Já é a ligação do nitrogênio. O carbono de trás, ele não está aparecendo. Ele não aparece nesse desenho. Porque nesse desenho, um carbono fica na frente do outro. Ah, sim. É o que eu estou falando. É como se a gente estivesse vendo assim, ó. Cadê o carbono de trás? Ele não aparece. Quem que está aparecendo aqui? Ele é esse. Tá, mas aí os dois... Esse carbono da frente, que tem esses dois pretinhos aí, são os dois hidrogênios. Isso. E o A seria o oxigênio. O A seria todo esse grupão gigante. Aí lá atrás. O hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Aí é todo o grupão. Aí o... O hidrogênio aqui e todo o grupão lá de trás. E todo o grupão lá de trás. Está vendo que fica... E a letra D é o grupão todo. O grupão todo lá de trás. O hidrogênio mais o oxigênio. Isso. Isso. O grupão todo lá para baixo. E no carbono da frente aqui, o grupão todo para cima, ó. O grupão todo para cima. E no outro, o grupão todo para baixo. Entendeu? E aí quando a gente fala de ângulo... Isso. Esse ângulo, ele vai ser formado por esses quatro caras aí, ó. Pelo, grupão, carbono, carbono, grupão. Que é esse ângulo que aparece aqui, ó. Está vendo? 180. Deixa eu deixar um na frente do outro que vai aparecer bem bonitinho. 180. Ó. Olha lá. Os 180 graus. Está vendo que eles estão a 180 graus mesmo? Um está para cima e um está para baixo. Olha lá, ó. Se colocar assim, dá para ver melhor ainda, ó. Ele cria um plano aqui e um plano aqui. Para cima e para baixo. 180. Ah, aí já não está olhando os caras... Mas aí não está olhando os caras bons no banheiro. Está olhando o grupo. Essa não são desses quatro. Vou pintar os quatro. São esses quatro aqui. Um ângulo de hédro, ele não é formado só por dois átomos. Ele é formado por quatro átomos. Ele é esse ângulo que é formado. Eu vou mudar para você entender como é que está formando. Você viu esse 180 aqui, né? Grava na sua cabeça, ó. Vou mudar de 180. Vou colocar aqui. Vou colocar 90. Vamos pela metade. Travou. Espera aí que travou. Para a nossa tristeza, o programa... Está lindo. Aí, pronto. Voltou. Vou mudar aqui, ó. É a entrada 37. Volta aqui. Cadê? Aqui, ó. 90. Vou colocar 90. Olha lá como é que vai ficar. 90. Olha o ângulo agora como é que ficou. Deixa eu tirar aqui a corzinha deles. Ó, no 90. Olha lá o ângulo. Onde que está o ângulo mesmo? Se eu deixar assim, só para você ver o ângulo. Do carbono da frente com o carbono lá de trás. Está vendo que agora está 90 graus? Está aqui, 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 ó. 90 graus. Você consegue ver 90 graus aqui? Olha lá 90 graus. Né? E se a gente fosse fazer o desenho desses carbonos? O carbono que está na frente está com o grupo A para cima de novo. E o carbono que está lá para trás, ele está com o grupo A onde? Na verdade, esses 90 graus não ficam. Vou botar um ângulo que é real que eles ficam mesmo. Eles ficam em 120. Eles ficam em 120. Vou botar 120. Fica assim, ó. Olha lá. Aumentou um pouquinho lá. Ó, o grupão está para cima. O grupo do carbono da frente está para cima. E o grupo do carbono que está lá atrás, está para onde? Está para o lado. Então, é como se fosse esse daqui agora, ó. Como se fosse esse desenho aqui agora, ó. Esse daqui, ó. O grupo do carbono está para cima. E o do carbono lá de trás, o grupo grande está onde? Está um pouco para o ladinho lá, ó. Um pouco para o ladinho. Meio que quase na frente desse hidrogênio aqui, ó. Está vendo que ele está quase na frente do hidrogênio? É essa conformação, então. Ó, os dois hidrogênios. Tem dois hidrogênios aqui meio próximos. O do carbono da frente está junto com o do carbono de trás lá, ó. Conseguiu ver? O seu carbono da frente. Isso, vou deixar assim que aí dá para ver o carbono de trás um pouquinho, ó. Esse está meio que na reta desse. Aquele ali está meio que na reta daquele. Esse é 120. Se eu mudasse, se eu colocasse em vez de 120 graus, eu colocasse zero. Zero grau. Olha lá como é que vai ficar, ó. Zero grau, ficam os dois aonde? Os dois na mesma reta, não estão? Na mesma reta? Ó, se eu colocasse assim, ó. Como é que está a molécula? É, como se fosse um em cima do outro. Nessa projeção, boa. Seu microfone falou um pouco. Mas nessa projeção ia ficar como? Ia ser esse aqui, ó, tá vendo? Zero grau, olha lá. Os dois para cima. Aí. Ó, os dois para cima lá. Falhou seu microfone, Maurício, a hora que você foi falar. As outras pessoas estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender? É, deixa eu perguntar se o povo também está entendendo. Será que estão? Não, eu estou entendendo. Você viu como é que ficou? Olha lá, ó. Nesse daqui, ficou o carbono da frente com o ligante para cima. O carbono de trás com o ligante para cima também. Zero graus entre eles aí. Olha lá, o zero grau. Zero graus. E os hidrogênios, meio que na mesma coisa aqui, ó. Olha lá, o hidrogênio junto com o hidrogênio. O hidrogênio junto com o hidrogênio. E aí, do mesmo jeito que eu mudei, né? Eu posso mudar aqui e colocar aqui, ó. 60. Vamos colocar mais uma aqui. 60 graus. Ó, 60 graus. Como é que ficou? Tem que ter quatro elementos para você conseguir fazer essa angulação. Porque só com dois você não conseguiria criar um ângulo. Né? Com esse daqui, ó. Boa, Gil. Essa pergunta é boa. Vou explicar já qual que é a utilização disso daí. Ó, esse daqui de 60 graus, só para a gente explicar, então. Só para a gente acabar essa parte. O do carbono da frente está para cima. Ó, o do carbono para frente. Para cima. E o do carbono de trás? Um pouquinho para o lado lá, ó. Um pouquinho para o lado. 60 graus. 60 graus. Está vendo? Olha lá. 60 graus no carbono do lado. Entenderam essa projeção desses ângulos? A visualização deles é difícil mesmo. E é super difícil, por isso que eu uso essa... Eu coloco essa lá para vocês mexerem. Para vocês mexerem com a molécula 3D. Para vocês começarem a criar essa visão de molécula 3D. Primeiro, porque vocês têm que ter um pouco isso. Porque o encaixe da molécula numa enzima, numa fechadura, ele vai ser dado pelo formato da molécula. Então, isso já é importante, né? O formato da molécula. Olha como é que a molécula fica diferente. Vou deixar aqui, né? Nesse ângulo aí de... 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 60 graus. 60 graus. Olha, se eu pegar... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Não, não vou colocar outra, não. Vou mudar. Olha como é que fica muito diferente. Vamos colocar 180 de novo. Olha como é que a molécula muda o seu formato. Muda o seu tamanho, mais ou menos. Né? Então, ela conseguiria, às vezes... Travou o programa. Ela conseguiria, às vezes, encaixar num espaço que outras moléculas não se encaixarão. Não se encaixariam nesse ponto aí. Tudo bem? Qual que é a utilização disso que a gente vai fazer hoje? Assim... Qual que é a ideia de fazer hoje, né? O caso aqui. Tá? Então, aqui o ângulo 180. O que que acontece? Quando a gente tem essas moléculas... E a pergunta do Gil foi boa aí, que ele falou. Qual é a utilização disso? A utilização é essa, né? A molécula, ela tem os encaixes e ela vai mudar muito o tamanho, né? A proporção dela. Olha o tamanho dessa. Ela tá praticamente toda esticada. Se eu mudar pra zero ali, ó. Se eu mudar pra zero, ela vira praticamente uma coisa menorzinha, assim. Então, ela se encaixaria em outro sítio diferente daquela quando ela tá numa angulação de 180 graus. Aonde que a gente encaixa a fisico-química nesse ponto aqui, né? Essas configurações... Esse programa, ele faz isso de uma maneira muito simples, mas ele consegue fazer em alguns pontos. Elas existem energias relacionadas a essas configurações, né? Por exemplo, vamos calcular essa energia dessa angulação de zero grau Celsius aqui. De zero grau Celsius. De zero grau, que tá um em cima do outro, né? Vou rodar lá a energia. Colocar aqui, ó, pra calcular. Isso daqui eu ia ensinar tudo vocês a fazer, mas então não tem como ensinar. Vou só mostrar como é que fica a energia. Tá? Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Ele vai mudando... Aqui ele tá mudando o ângulo inteiro. Porque eu selecionei a molécula toda. Daqui a pouco eu mudo de novo. Deixa ele calcular nesse 60 graus aí. Ó, a molécula tá se contorcendo toda aí. Por quê? Porque eu deixei o programa aí pra menor energia que ele conseguisse. 90. Deixa ele acabar esse cálculo rapidinho, gente. É porque eu não queria que ele mudasse. Eu queria que ele calculasse no zero. Ele vai mudando... Tipo assim, esse programa, o que ele vai fazendo? Vai mudando os átomos de lugar e calculando as energias até chegar numa menor energia possível. Então aqui ele colocou... Então isso é uma molécula inteira, né? Colocou ela meio que 80 graus aí, ó. Deixa eu colocar pra cima aqui. 80 graus, mexeu todos os átomos. Eu não quero que ela mexa todos os átomos, não. Deixa eu zerar, voltar. Isso, estamos aqui. Zero grau, é a situação inicial, tá? Vou colocar aqui, ó. Pra ele calcular de novo. Essa energia aqui. Olha aqui. A energia nesse ângulo zero aqui, Nesses que estão os ligantes todos, um de frente pro outro. Naquela lá, naquela outra ali, eu tinha deixado ele movimentar, que eu deixei a molécula travada. Pra gente ver a energia da molécula. Olha qual a energia dessa molécula aqui, ó. 86,459 quilocalorias. Essa molécula, ela tem uma energia em si, né? Ela tem essa quantidade de energia. Vamos mudar o quê? Vamos mudar aqui de zero grau. Vamos colocar 180 graus. 180 graus. 180 graus. Deixa eu diminuir aqui só pra mostrar pra vocês, ó. 180 graus. Então, ela ficou agora com esse ângulo mais abertinho. E vamos calcular. Esse daí, dá uma anotada. Deixa eu até anotar esse número aqui. Vamos anotar esse número que tava antes aí, ó. 86,45. Deixa eu escrever aqui pra gente. Deixa eu escrever, der. 86, vou escrever aqui na caixinha mesmo. 1,45, 4259. Tá? Agora vamos calcular o dela desse jeito aqui. Desse jeito aí. Aberta, 180 graus. Olha quanto que vai dar a energia dela. 38,8797. Olha a diferença das energias. Então, por exemplo, vocês acham que essa molécula, no nosso corpo, ou na vida normal, ela vai ficar de qual maneira? Ela vai ficar de uma maneira que ela tenha uma energia de 86 quilocalorias, ou ela vai ficar numa configuração que ela tenha uma energia de 38 quilocalorias? Qual que ela vai preferir ficar? Pra ela? Hã? Uma energia de 180. De 180. Que vale quanto? 38 quilocalorias. Ela vai ficar na energia que ela é mais estável. Mais estável. As moléculas, elas têm configurações mais estáveis. Por exemplo, ali, quando a gente calculou no zero graus, dá até pra gente pensar assim, né? Zero grau. Vai ficar muito um grupo em cima do outro, vai ficar aquele espaço entre a molécula ali, meio que rolando esse impedimento, essa repulsão entre os elétrons. Então, ela vai ter uma energia mais alta. Quando você coloca um de um lado, o outro do outro, esse espaço volumoso aí, a molécula fica do jeito mais confortável entre os átomos. E por isso ela adquire uma energia mais baixa, e assim ela está mais estável, né? Pra que serve isso? Porque com esses cálculos, com esses cálculos computacionais, com essas modelagens, você consegue observar quais as configurações uma molécula vai ter quando ela for construída. Então, vamos supor que você vai construir um novo medicamento, fazer um novo medicamento. Você tem que fazer o estudo dessas energias pra saber qual é a configuração que aquele medicamento vai ter. Pelo menos no seu organismo, pode ser que ele mude, porque está no meio o aquoso e tem outras... Pode, mas pelo menos você saber qual é a configuração que é menos energética. É essa. Parece com a configuração menos energética de outra molécula? Parece. Então, pode ser que ele esteja mais ou menos ali no mesmo esquema uma do outro. Entendeu como é que funciona? Então, nessa aula, o que eu ia fazer? Se a gente tivesse, por exemplo, na Uniceplac mesmo, a gente ia pro laboratório, vocês iam desenhar essa molécula, a gente ia colocar ela aqui, vocês iam fazer esse cálculo do zero, igual a gente fez, do 180, além desse daí, ia fazer aqui, ia fazer do 120, ia fazer de 60 em 60, ia fazer do 120. Vou calcular o de 120 só pra gente ver. 120, minimize, pô. Olha lá, 38,6138. Ó, como é que fica perto? 38,6138. Tá vendo? Já fica um pouco diferente do que tava ali, mas não é tão alto igual no zero grau. Então, ela pode ter essa configuração ou pode ter aquela que tá pra baixo, né? Se a gente fosse falar nomenclatura mesmo da projeção de Newman, pra isso que serve a projeção de Newman. A galera, eles já comentam nesse sentido assim, ó. Eles comentariam o quê? Eles comentariam assim, ó. Então, na posição anti-periplanar, que é essa que tá um pra cima e um pra baixo, ela tem maior estabilidade do que, por exemplo, na posição sim-periplanar, que é o que os dois estão voltados pro mesmo lado. Entenderam como é que funciona, mais ou menos? Então, a configuração é importante justamente por causa disso daí, né? Por quê? Porque, onde que tá? Que a versatilidade dela aí de ser explicada, né? É por causa dessa distância e também essa distância tem a ver com quem? A distância tá relacionada diretamente com a conformação da molécula, com a conformação da molécula. Deu pra entender um pouquinho? Deu, deu? Olha o que que... A ideia da questão, como que é importante? E pra isso que usa, quando a gente vê na notícia do dia, né? Quando a gente vê na notícia do dia aqueles desenhos lá que eu colocava, não sei se tem uma outra aqui na mão, mas que os caras colocam o desenho das moléculas, como é que as moléculas estão com as proteínas, lembram? Então, se for de modelagem molecular, ele é calculado dessa maneira. O cara desenha a molécula, coloca ela lá e calcula essas energias pra saber quanto de energia que vai ficar. E aí, a molécula, se você deixar, igual a gente deixou aqui, né? Se eu deixar a molécula toda, diga... Pra molécula ser mais estável, ela tem que ter menos energia ou é mais... Menor energia possível, menos, menos. A natureza sempre morra baixo, quanto menor a energia, é mais estável. Quanto menor a energia, é mais estável. Nem tanto que, por exemplo, se você pegar uma dinamite, você tem coragem de pegar uma dinamite, botar no carro quente, ficar balançando, sacudindo ela? Não tem, por quê? Porque ela é instável. Ela tem muita energia? Ela tem muita energia, dinamite? Tem, né? Um pouquinho de dinamite vai pipocar você, o seu carro, vai todo mundo cruzar. Porque ela tem muita energia intrínseca nela. Ela tem muita energia em si. Se a gente desenhasse a dinamite aqui e calculasse a energia, não sei como que ficaria, se seria questão de uma molécula só fazer essa relação de energia. Mas a instabilidade está relacionada a uma maior energia sempre. Outra coisa aqui, ó. Igual os caras fazem lá, a gente aqui travou a molécula. Daquela hora que eu rodei, se a gente deixar, ó, né? Alguns programas, eles vão procurar na molécula quais são os ângulos melhores para a molécula. Então, ele pode mexer a molécula inteira, ó. Se eu deixar, tipo, é porque eu não deixei, mas se eu deixar, ela vai movimentando cada átomo. Está vendo que ela vai mexendo cada átomo, o programa vai mexendo. Olha o ângulo mudando, ó. Ele vai dando uma torcida. Por quê? Porque ele vai tentando encontrar... Ele mexe, calcula, mexe, calcula, mexe, calcula, mexe, calcula. Ele vai tentando encontrar a menor energia que essa molécula vai ter. Então, ele vai mexendo e calculando, vai mexendo e calculando, vai mexendo e calculando até encontrar esse ponto certinho de energia que a molécula tem menor. Olha aí, ele terminou. Quanto que ficou a menor energia? Olha a diferença. 15,25, 21 quilocalorias. Eu deixei todos os átomos se movimentarem. Aí ele vai movimentar tudo. Ele vai movimentar desde os hidrogênios, dos carbonos, dessas... Mas, ó, nessa angulação de 180, a gente tinha encontrado movendo só esses dois átomos. Quanto que a gente tinha encontrado até? 38. 38. Agora, eu deixei ele movimentar todos os átomos. Olha quanto que ele encontrou. 15,25. Na verdade, quando a gente encontrou 38, a gente não mudou o ângulo do oxigênio, desse carbono com os hidrogênios. Agora aqui, ele mudou. Então, ele encontra ainda uma situação mais favorável ainda. Ele deu uma giradinha ali. Não sei quais foram os detalhes. Daí, a gente teria que comparar uma molécula com a outra para a gente ver. Mas ele consegue fazer, então, esses cálculos de minimização de energia. E os computadores, eles fazem. Hoje em dia, tem laboratórios, né? E eles são da parte de fisico-química mesmo, de modelagem de fármacos. Por quê? Porque você economiza muita grana sem precisar fazer um fármaco em si. Você consegue fazer o quê? Você consegue desenhar um fármaco. Sim, esse programa, sim, Gil, ele faz isso de uma maneira muito simples. Ele faz... Existem várias complexidades. Tipo assim, é como se ele fizesse isso usando uma conta de soma. Existem contas que são supercomputadores que têm que resolver. Mas a ideia do programa é a mesma. Ele sempre vai procurar uma conformação, exatamente, que vai ter uma menor energia. E aí, o que esses caras fazem? Eles desenham várias moléculas de várias... Mudam ligantes e tudo mais. E vão vendo qual conformação que ela tem menor energia. É uma conformação que parece com a do... Ele se encaixaria no receptor endógeno lá? Ele parece com a molécula endógena produzida? Você economiza muito dinheiro. Então, quando as pessoas vão desenvolver novos medicamentos, elas... Os medicamentos, eles passam por esse processo de modelagem molecular para calcular essas moléculas, a conformação que elas têm menor energia, quanto de energia que elas têm, né? Como que vai ficar, se é estável, se não é instável. Às vezes, você acha que a molécula vai ficar assim, a molécula fica assim. Então, vai funcionar? Se o ligante só é desse formato aqui, se você faz essa molécula e a menor energia dela é assim, ela não vai encaixar lá no seu receptor. Então, o cara nem sintetiza isso. Entendeu? E a ideia de hoje, para a criação do fármaco, é total importante. Porque ele vê quais as conformações da molécula têm uma menor energia. Claro. Aí, eles levam em conta até, por exemplo, se você vai colocar um solvente na molécula, quando a molécula está salvatada, é diferente. O que a gente está vendo aqui é a pontinha do iceberg de como que se fazia, como que se faria uma modelagem molecular. Mas, saibam que, quando tem esses desenhos nos artigos e tudo mais, eu estou mostrando... Eu quero o manual desse programa aí em português. Ah, aí é difícil de achar, hein? Eu estava conversando até, eu estava mostrando para um aluno meu hoje, orientando ele do TCC que ele está terminando. Né? Que ele comentou assim, ó. Ai, não dá para colocar um outro ligante desse daqui no... Não dá para colocar um ligante desse no... Cadê, cara? Informações básicas, tutorial, ligações... Porra... Deixa eu achar aqui... Que ele queria mudar um ligante na molécula dele lá. Ele queria falar assim, ah, não dá para a gente tirar essa hidroxila e colocar uma molécula muito mais complexa, mas olha para você ver como que os caras fazem os estudos. Quer ver? Deixa eu mostrar que aí vai finalizar a aula com chave de ouro até. TCC... Deixa eu achar o artigo que eu mandei para ele. Aqui, ó. Referência do concurso 41. Ó, nesse artigo aqui, o cara está criando um medicamento contra o vírus da dengue. Tá? Só para a gente mostrar um exemplo aqui. Uai, fechou na minha cara, gente. Esse computador, ele me tira de tempo, às vezes. Boa, aqui. O cara está criando... Ele... Está desenvolvendo um medicamento contra o vírus da dengue. Nesse artigo aqui, tá? Aí ele criou lá o medicamento. Cadê? Tem um desenho aqui da molécula. Deixa eu ver se tem. Está tudo lá embaixo dos desenhos. Porque eu peguei o artigo meio pirata. Deixa eu descer. Vamos na parte que interessa aqui para a gente. Que são as imagens. Ó. Então, ele desenhou a molécula. Testou a molécula lá com o vírus da dengue. Para ver o que deu. Configurou a conformação da molécula. Aí a molécula é essa daqui. Dia de azarona. Né? Que chama. Testou em célula. Testou a toxicidade. Testou tudo. Né? Olha aqui. Isso daqui. É essa parte aqui, ó. Que ele faz esses estudos aqui. Né? A molécula de dia de azarona é essa molécula que ela é. Deixa eu dar o zoom aqui, ó. Ela é essa parte. Essa molécula branquinha que está aqui, ó. Branquinha que está aqui. E que estão interagindo ali, ó. Com alguns outros. Esses verdinhos aqui. São partes da proteína do vírus da dengue. Então, ele sabe o quê? Com esse daqui. Como que ele fez isso daqui? Como que ele chegou nesse desenho da molécula interagindo com esses aminoácidos, né? Que está interagindo com aminoácidos 33, com 2. E ela está nessa conformação aqui. Como que ele fez isso? Programa. Ele usou o programa. O programa foi encaixando a molécula ali naquela parte do vírus da dengue. Foi vendo em quais aminoácidos ela interagia. Para ver se dava ou não para fazer essa ligação. Então, por exemplo, a gente vê aqui, ó. Tem uma hidroxila aqui, ó. Que não está interagindo com ninguém. Se eu quisesse, às vezes, mudar essa hidroxila, teria diferença no medicamento? Pode ser que não. Porque ela não está interagindo lá dentro do vírus. Está vendo? Ou tem parte que interage? Tem parte que não interage? Tudo aqui, ó. Feito tudo com modelagem molecular. Para ver, então, aonde que o medicamento estaria interagindo dentro do vírus da dengue. Claro, isso aqui é uma coisa que a gente não consegue fazer na nossa casa. Com esse programa aqui, né? Esse programa ele consegue fazer de uma molécula. Mas a ideia é essa. Desenha a molécula e o programa ele vai esmiuçando a molécula até encontrar uma conformação. E você vê se a conformação se bate com o do ligante endógeno. Às vezes, você desenha o ligante endógeno, coloca ele lá dentro da enzima, vê quais situações ele está interagindo, qual conformação ele tem, qual parte você pode mudar, qual parte você não pode mudar. É isso. Beleza? Deu para entender? Deu, só estou com medo do dever de casa. O dever de casa é super, super simples. O que eu ia pedir para vocês fazerem? Se a gente estivesse na sala de aula, lá nos computadores, vocês iam fazer isso no computador. Cada um do computador iam lá botar. Na verdade, quase que não dá tempo de desenhar a molécula, porque não consegue fazer ligação. Mas, enfim, o que vocês vão fazer? O dever de casa de vocês, eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ela aqui já. Aqui, ó. Ângulos e energias da acetilcolina. Vocês iam fazer uma tabelinha que ia ser o quê? Eu vou mostrar para vocês e eu vou mandar para vocês que vão ser... É como se vocês tivessem feito já. Aqui, ó. Vocês iam fazer... Iam fazer esse daqui, ó. Do ângulo. Quando o ângulo está 180, qual a energia que deu quando minimizou? Tanto. Ângulo 120. Qual a energia que deu quando minimizou? 26. Ângulo 60, né? Deu 77. 22. Zero. 34. Aqui eu ainda mudei para menos também, né? Só vai mudar... Vai girar toda a molécula. E fui tirando só umas figurinhas aqui, só para vocês verem, ó. 180. Um para cima e um para baixo. Né? 120. É difícil tirar foto, mas um pouquinho para o lado e um para baixo. 70. Quais os dois para baixo. Zero. Olha o zero aí, ó. Que a gente tinha visto. Zero graus. Né? O que eu ia querer? O que eu quero que vocês façam aí? Só que vocês comentem. O trabalho vai ser esse. Que vocês comentem quais os ângulos da cetilcolina têm as menores energias, né? E por que que vão gerar essas menores energias? Ah, é porque o espaço entre os átomos, ele... Ele... A molécula fica mais espaçada, né? Ou a repulsão entre os pares de elétrons. E, se possível, se vocês construírem, se vocês conseguirem, fazer um gráficozinho como se fosse assim, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, é super fácil. Na verdade, o que daria mais trabalho é vocês construírem essa tabela. Eu estou dando a tabelinha e pedindo só para vocês comentarem em quais ângulos a cetilcolina vai ter as menores energias. E também comentar essa questão também, né? Que a molécula vai ter uma menor energia. A molécula vai preferir ficar nessas conformações de menor energia. Então, é provável que ela tenha essas conformações mesmo na vida real. Só isso. Deixa eu... Travou. Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês. E para quem quiser, quem quiser, tá? Não é obrigatório, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade com montar gráfico e tudo mais. Pode montar um gráfico assim, ó. Pode montar um gráfico. Professor, você colocou lá anticlinal mais... Colocou seis imagens que é anticlinal mais, anticlinal menos... É, eu fiz todos. Eu fiz todos esses daqui, ó. Deixa eu botar aqui. Eu fiz todos esses. Aqui ele está mudando de 160 em 60. Então, ficou assim, ó. Ficou como se fosse assim, ó. Zero aqui. 60. 120. 180. Aí, aqui é como se fosse assim, ó. Menos 120. Menos 60. E zero de novo. E construiu um gráficozinho. Se vocês quiserem construir, né. Construiu um gráficozinho aqui, assim, ó. De energia. E ângulo. Aí, coloca aqui, ó. Coloca o ângulo zero aqui. Coloca o ângulo 60 aqui. Menos 60 aqui. Menos 120 aqui. Aí, aqui, 180, né. 180 vai ter de um lado só, na verdade. Menos 120. 180. Só pra ver, tipo assim, ó. No zero, ele tá lá em cima de energia. No 60, ele tá com uma energia um pouco mais baixa. No 120, mais baixa. Não, mas não seria menos... Hã? Não seria menos 180... Não seria mais 180 do outro lado? Não é menos? É, porque menos 180 e mais 180 tá na mesma posição, né. Não tem 180. Pode até quando for fazer o gráfico, se quiser fazer, né. Colocar só assim, ó, coloca assim, ó, zero, porque os resultados são bem próximos. Zero, 60, 120 e 180. Não precisa fazer o negativo, não, porque os resultados são semelhantes demais. Tipo, é quase espelhada a molécula, né. 180. É, o 180 e o zero, por exemplo, ele é uma imagem especulada da outra. Aí, o 60 e o menos 60 também. É, não. 180 e o zero é totalmente diferente, ó. O zero, ele está com o negócio aqui pra frente, aqui, ó. Os dois pra cima. O 180 tá um pra cima e um pra baixo. O 60 e o menos 60, que um tá o A e o D e o outro tá o A e o D. Tá vendo? Esses daqui que parece. Ah, esse, esse parece uma imagem especulada da outra. É, então a energia deles, até, ó. Se a gente olhar a energia, olha lá. 120, 26. Vamos olhar no menos 120. 25. 75, 22. Menos 75, mais 77, 22. Tá vendo? É bem próximo. Então, pode construir só o positivo, se quiser. Aí, vai ficar assim, ó. 60, o zero tá lá em cima, 60 tá um pouquinho aqui embaixo, menos 120 tá aqui, e 180 tá um pouquinho aqui. E aí, debater, ó. Ele prefere ficar nessa posição, é uma posição que o fármaco, que moléculas, essa molécula, ela vai tender a ficar nessa conformação. Provavelmente, uma distância das ligações aí, né, que falou lá, a gente comentou aqui, ó, de 5,9 e 4,4. Provavelmente, uma dessas angulações vai ter essa distância de 4,4, a outra vai ter a distância de 5,9, uma dessas energias menores. Por isso que ela vai ter, então, ela consegue se encaixar aí nos receptores muscarínicos e nicotínicos. Achar essa distância de 4,4 aqui, até que é tranquilo, a gente até conseguiria pelo programa. Agora, de 5,9 é um pouco mais difícil, então, não precisa muito entrar na questão da distância. Só comentar o quê? A questão dos ângulos com as energias. Quais são os ângulos que a molécula teve menores energias? Coloca essas figurinhas lá, se quiser usar as figurinhas. Monta como se fosse um... Comenta a importância da conformação da molécula. Eu vou mandar isso tudo por escrito no mudo lá. Comenta a importância da conformação com a questão da interação dos receptores dos fármacos. E fechou. De boa? De boa. Hoje foi pau, hein, velho? Foi coisa. Foi. Vamos dormir com... Durma com essa da notícia do dia, tá, Maurício? Que agora você vai saber que as pessoas que são... Como é que é? São... Assintomáticas, elas não têm muita resposta de anticorpo. Como pode. É o contrário do que todos esperávamos. Gente, tudo bem com vocês? Tá bom? Tá ótimo? Fechou a sexta-feira? Heineken? Heineken? Tudo jóia. Gostou, Gil? Dormi. Olha, o Gil, eu falei Heineken, o Gil já colocou Anne. Valeu, Gil. Beleza, professor, boa noite. Boa noite, Maurício. Valeu, Gil, que vai curtir aqui, ó. Meus novos penteados. Só aproveitar na quarentena que a gente não corta o cabelo pra fazer novos penteados. Falou, Antônio. Professor, não esquece de postar os slides junto da atividade, por favor. Claro, vou postar, vou postar. Pode deixar, Isabela. Sem problemas. E vou postar também a atividade explicando mais ou menos o que você tem que fazer. Boa noite, Anne. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Até mais, galera. Tchau, 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 tchau.